Salve, salve família, beleza? Começando o vídeo aqui pra vocês, família. E hoje eu vou fazer uma trollagem, hoje acho que é a primeira trollagem do canal, família, esqueça tudo, é os guris e não adianta, tá ligado? Então, família, pega essa trollagem que os guris vão fazer, tá ligado? Hoje eu vou trollar o cara de mangolo do morcego, família, o Douglas Renan, aquele que tem um fusca velho, tá ligado? Família, pra quem não sabe, ele fez um vídeo me trolando, tá ligado? Ele me levou lá na porta, no motel, ele e a mulher dele, falando que queria apimentar a relação e não sei o que, eu fiquei puto, família. Falei que ia apimentar a relação, taca pimenta, ué? Mas, família, hoje eu vou trollar ele, que eu quero, que eu tô gostando da menina dele, família, da Tef, tá ligado? Então, pega essa trollagem, esqueça tudo, tá ligado? Ele vai ficar puto, porque, família, ele é muito ciumento, mas é muito, vocês não... Vocês não têm noção, família, ele fica muito estressado, assim, quando fala, tipo, ah, que eu não sei o que, não sei o que, ah, eu gosto da tua mulher. Ou faz uma brincadeirinha, assim, ele fica, nossa, só falta ele bater na pessoa, tá ligado? Nossa, tô brincando. Mas ele fica muito puto, família. Então, esqueça tudo, é os guris, não adianta se dar aqui pra frente, ó, eu acho que eu vou levar umas bombas, mas vai compensar pra essa trollagem pra vocês. E esqueça tudo, família. E se vocês que tão reformando aqui a casa, tão pintando, os paredes tão até brancos, família, tá ligado? Então, se a mãe passou cimento queimado aqui, mas parece que não tá queimado. Se vocês quiserem vídeo, dê o pintando a casa, comenta, deixa o like e compartilha pra geral, família. Porque assim, ó, se vocês não deixarem o like, família, eu vou pensar que vocês não tão gostando desse tipo de vídeo, tá ligado? Então, você tem que deixar o like, comentar o que vocês querem ver, ou, tipo, é, ah, eu gosto dos vídeos, deixa o like, tá ligado? Porque senão, família, a gente faz vídeo e daí parece que você não gosta de família, tá ligado? Mas é isso, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha pra geral, pro cachorro, pra mãe, pro chinelo, pra Havaiana, pra Ipanema, pra gato, pro hamster, pro rato, pro cavalo, pra prima, pra cunhada. Pra quem quiser, pra todo mundo. Não, não é por nada, mas pega esse músculo do pai. Meu Deus, família, tô muito forte, vocês não tem noção. Mas é isso, família, deu de enrolação. E assim que eu for entrar no Fusca, eu volto com vocês. Pega, trolagem, monstra. Então, mano, viado, eu precisava te falar, tá ligado, que a gente é parceiro, né, mano? De fé, né? Fala pro resto, bati. E eu te precisava te falar uma coisa, mano, tipo, de irmão mesmo, tá ligado? E, tá ligado, que tu fez aquele teste lá, falando que ia pro motel e coisa, tá ligado? Trolagem, né, mano? Coisa de amigo, né? Óbvio. E daí eu... Mano, e tipo assim, tua mira também fez uma trollagem lá e pá contigo, né, mano? Aham. E, viado, eu não sei nem como que eu vou falar isso, mano, pra ti, tá ligado? Eu tava... Mano, tá ligado? Nós é parceiro, eu comecei a gravar agora direto. E, viado, tá ligado? Tô, a mira é muito gente boa, né, mano? Até fui, nossa, super gente boa. Ela me ajudou com as... Com as publicação e coisa. E... Mano, também é gente boa, tá ligado? Gostei muito da personalidade dela e coisa. Sim, mano. Vai, fala, cara. Talvez você tá com... Viado, não sei como é que eu vou falar isso, tá ligado? E, mano... Tá pra onde que eu vou embora agora aqui? Vai reto, viado. Nossa, por que que você mora lá no fundo, caralho? Viado, viado. Só que, tipo assim, mano... Eu acho, assim, mano... Por sentimentos, sabe? Que... Fala, caralho! Calma, viado. Mano, eu acho... Meu Deus, velho. Cadê lá, gente? Eu acho que eu tô gostando até a mina, viado. Tá, mas é de boa, né? Todo mundo gosta dela, os viados. Todos gostam dela. Não, viado, mas não é assim que eu quis dizer, viado. Gostando como? Mano, eu tô gostando dela, viado. Vai gostando como? Ah, mano, viado, tá gostando de namorar, viado. Tá por reto, mano. Pô, você que tá falando isso, mano? Mas eu acho que a gente tem que se abrir, viado. Porque nós é um amigo, viado. Fando sério, viado. Você não é doido? Mano, eu tô... Vou nem te dar bola, mano. Vou nem te dar bola. Eu vou te largar aquela vira da estrada. Viado, eu tô... Nós não é amigo, viado. Nós temos que se abrir um com outro, viado. Tem que ser sincero, viado. Você é o quê? Baitoula agora? Não, viado. Você é abrir pra macho? Eu tô sendo sincero contigo, mano. Nós é amigo, viado. Então, tipo assim, eu acho que... Não é merda, mano. Não começa a me irritar na puta. Não, viado. Mano, ó. 10 horas da noite, eu tô te levando embora. Mas eu tô estressado com isso, viado. Não, viado. Mas, tipo assim, eu digo que como nós é amigo, viado. Não tem que ser sincero com o outro, tá ligado? E eu acho que eu... Onde é? Aqui é Corupá? É esquerda, viado. É, aqui é Corupá. Então é aqui. Não, viado. Mas aí tu vai por aí que tu vai levar multa, viado. Por quê? Porque ele tem blitz aí pela cidade. Foda seu, blitz seu, mano. Mas, mano, o que eu te falo é isso, tá ligado? Tu não quer que vire brava comigo, viado. E nem que tu desanilhar a nossa amizade, porque nós tá gravando direto, mano. Aqui não é Corupá, seu porra. Então aqui é, viado. Tu vai virar pra direita que vai entrar na Corupá. Nossa, que filha da puta, mano. Aqui não é a Corupá, velho. Reta aqui era pra ser a Corupá e não era. Não, mano, tu vai virar direita e a esquerda é a Corupá, viado. Não, não pode pegar esquerda depois. Você não sabe dirigir, né, depois você fala pra mim que sabe dirigir. Não, tu pode pegar esquerda, sim. Não pode, mano. Pode? Então, tá, eu chego lá, eu vou te mostrar. Fechou então. Você não sabe dirigir, mano. Sim, viado. Nossa, velho. Você fica me pedindo todo dia pra dirigir meu carro e você ia virar aqui e pegar esquerda. Não, eu não ia pegar esquerda. Sabia que você não sabia dirigir. Mano, eu sei, viado. Tá, mas vamos voltar ao assunto, viado. Mano, para de se acabelar, velho. Que gostando da minha mina aqui. Vai, tchau, velho. Não, velho. Eu tô falando sério, mano. Tá? Aqui não é a Corupá reta, velho. Não é, viado. É o que aqui? É a rua, viado. Dom Henrique. Mas aqui que eu falo pra ti, viado. Deixa eu me concentrar que eu tô meio que envergonhado, mano. Onde é a Corupá? Eu quero saber onde é a Corupá. É reto, viado. Eu não quero saber dessa viadagem, tu. Eu só quero saber onde você mora. É isso que é, viado. Não é viadagem, mano. Eu tô falando sério, viado. É nove e dois já, viado. Eu tô super atrasado. Eu tô falando super sério, viado. Eu não tô brincando, mano. Tá ligado? É um negócio que tu comenta... Ah, então desce meu carro. Vai de ônibus aí, ó. Tá vendo, patrão? Tranquilo? Não, viado. Eu tô falando sério, mano. Eu tô brincando contigo, tá ligado? É tipo assim... Nós gravamos lá. Tá a mina pá. E eu também acho que ela sente alguma coisa por mim, viado. Sente? Sente ódio, nojo, repúdio. Não, viado. Não, tô falando sério, mano. Ódio, nojo, repúdio, ânsia. Ela sente um monte de coisa? Não sente, mano. Sente. Eu acho que ela gosta de mim também, viado. Com certeza, gosta. Nossa, ela te ama? Ela deve gostar muito de mim, viado. Ela até sonha com você de noite. Sério, viado? Pesadelo. Não, então ela não sonha. Tem pesadelo, viado. Então? E sonho em pesadelo não é sonho? Não, é diferente, mano. Mas, viado, o que eu tinha pra te falar é isso, tá ligado? Que eu acho que eu senti um bagulho meio pai que eu tava gostando da tua mina, viado. Não, eu sei que é difícil falar, tá ligado? Que nós é amigo e tipo, sei lá, viado, como é que eu queria sentir assim, tá ligado? Mas, tipo assim, não rolaria, viado, mas tem uma chance, mano. Pede pra ela, velho. Tu acha que ela atroparia, mano? Com certeza não. Mas... Não, viado. Não precisa ser com essa vergonha, né? Aqui vai pra Gurupá, não vai? Não, aqui não, viado. Vai reto. Ah, é. Vira aqui que daí tu vira pra Gurupá. Sem razão. Ah, eu acho. Meu filho, tu ia levar a meiota embora. Tu ia levar a meiota embora. Cara, vem do nada, mano. Vai se fuder. É aqui, ó, viado. Não tem nada aqui, velho. Tu pode vir à vontade, mano. Não pode virar. Eu tava no posto, então. Ó, ó. Reto e direita. Reto e direita. Não pode entrar aqui. E aqui só vem da tua casa. Ali é contra a mão ainda. Meu, velho, até muito cadela. Não pode, ó. Proibido pegar a esquerda. Ah, mas é trollagem, velho. Tava te zoando, mano. Trollagem do quê, filho? Mano, claro que eu não gosto da tua mulher, viado. Viado, eu tô perdido, mano. O que você tá gravando, velho? Ó a Gurupá ali, viado. Ó a Gurupá ali, viado. Tá, achei a Gurupá. Achei a Gurupá. O que eu ia te falar é o seguinte, viado. O que você tá gravando, filho? Mano, eu tô gravando uma trollagem, viado. Ah, vai que tinha medo, velho. Mano, eu não gosto da tua menina, viado. Óbvio que não gosta, né, mano? Se gostasse também, né? Você tem até medo de falar com ela e vai gostar dela. Viado, eu tô te zoando, caralho. É, bem capaz que eu ia te falar aí se eu gostasse dela. Você chega perto dela, você morre de medo. Todo mundo morre de medo dela, não sei por quê. Se eu gostasse dela, eu não ia te falar, né, viado? Não, velho, mas eu tô te zoando. Então, meu, é... Não vou ver, então. Sai fora. Ô, velho, é trollagem, viado. Para de te fazer de salame. Não, meu, tô te zoando. Sério, papai, eu tô te zoando mesmo, viado. Bem capaz que eu ia falar que eu gosto da menina. Tá bom, velho. Mas, se eu gostasse? Se você gostasse, eu ia te arrebentar, filho. Se eu gostasse, eu ia te zoando no raio. Você nunca mais ia chegar perto. Nossa, tá só, mas eu ia gostar dela, não de ti. Mas ela ia te repudiar também. Não ia, viado. Ela me ama. Com certeza, ela. Tá, mas o que eu ia dizer, família? Então, já deixa o like, ativa o sininho. Se você quiser mais trilagem no canal, deixa o like. Não, já falei pra ativar o sininho duas vezes, já. Inscreva no canal, família. Deixa o like, ativa o sininho. É os guris, não adianta. Se você quiser mais trilagem no canal, é isso aí que tem que fazer. E dá uma força pra nós também. Pra nós bater 100 mil aí, temos como assim, cá. Esqueça tudo. É os guris e não adianta.